As minhas cartazes não vivam por demais Assim será o melhor meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver, perdoa-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Com tudo certo, com tudo certo O retrato que eu te dei Se ainda tens não sei Mas se tiver, perdoa-me Eu também já não precisa Falar comigo nem cosa assim Briga para depois Ganhar-me o carinho de mim Eu não vendo a voz Você quer ganhar Um dia, gatinha manhosa Eu vendo você No meu coração Quero ver você Fazer banho então Beijo no meu coração Quero ver você Falar com tudo certo, com tudo certo Amém Tão pobrezinha, ela mora Em uma cana Tão pobrezinha, ela mora E todo mundo quer Amadoar seu coração A mim não me interessa Quem sejam seus pais Pobre menina, eu te quero demais Pobre menina, não tem ninguém 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 De amor, oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tem sozinho a vida e sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Mirina linda, eu lhe adoro Ah, mirina pura como a flor Ah, sua boneca vai quebrar Ah, vai quebrar o nosso amor 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 O nosso amor